Bom, nós tivemos a primeira parte do treinamento, tá sendo muito bom, foi muito bom poder vir, mesmo eu vim de longe, de Campinas, tá muito bom aprender com a Angélica, tá sendo muito interessante com as novas coisas que ela tá fazendo pra gente, com certeza vai atribuir muito pro reino de Deus, principalmente pras crianças, é sempre bom, a gente sabe que é muito importante esse ensino que a gente tem que ter pra chegar até as crianças, então com certeza tem sido muito bom. Quer agradecer, né?